Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, vamos para mais um fundo musical para pregação. Hoje vamos aprender a música Santo de Nívia Soares. Fiquem ligados até o final do vídeo porque vai ter dicas muito legais para vocês. Bom pessoal, peço para vocês que se inscrevam no canal, uma troca de doação, a gente fazendo esse tipo de tutoriais, a gente pede para vocês que nos ajudem com a inscrição, compartilhar os nossos vídeos para a gente estar fazendo esses conteúdos legais para vocês. E deixem aí na descrição, pede para fazer, eu tenho alguns pedidos aqui de alguns inscritos ainda para fazer, estou com esses na frente, vamos desenrolando aí. Sem mais delongas, vamos lá para a introdução. Essa música basicamente, é esses quatro acordes. Um Ré menor, com nona. Sétima e nona. Estou usando esse Ré menor, esse Sol menor com sétima e nona também. Esse Fá com nona, sétima e nona, Fá maior, com a sétima maior e a nona. E o Lá menor, com sétima. Basicamente a música toda, ela é essa cifra, né? Então, fica bem legal de fazer um fundo de pregação, né? Somente arrefejando as notas. Então, vamos lá para o passo a passo da introdução. Ela vai começar aqui. Vou passar a mão direita, vai começar no acorde Ré menor. Bem aqui, ó. Certo? Nesse segundo Fá, a gente vai para o acorde de Sol menor. Então, veja bem, ó. Certo? Então, com a mão esquerda, eu vou estar fazendo aqui. A gente pode fazer junto com a melodia, A tônica, a quinta, ou a nona, ou a terça aqui, ó. Fica a critéria, então. Eu vou fazer com a nona, que eu acho que fica mais legal, ó. Certo? E só vem o encaixe, ó. Mesma coisa no Sol. Agora, no Sol, eu vou fazer o baixo aqui, com a mão esquerda, Somente o Sol, o Ré e o Sol. Com essa melodia nessas notas. A ideia da melodia é quase a mesma do Ré menor, Porém, vai mudar as notas, ó. De novo, bem lento, desde o Ré, ó. Depois que toco o Fá na segunda vez, Vou fazer a mesma ideia no acorde de Fá, Com essa melodia, ó. Só que nesse Mi aqui, eu já tenho que estar no Lá, né? Então, aqui, ó. Lá, Dó, Fá, Mi Certo? Bem lento no Fá, ó. Ok? Desde o início. Aqui no Lá, eu vou fazer essa melodia, ó. Aí, começa, faz a repetição do Solo. Beleza, pessoal? Acho que ficou bem explicado, né? Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário, né? Eu tiro aqui pra vocês. Não se esqueça, né? De se inscrever aí no canal. Isso dá uma moral e ajuda bastante. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto